Morar no Jambalaia é uma maravilha. Levaram tudo! Levaram até empregado! Um ambiente familiar. Não tem vergonha naquela cara, isso tem! Vizinhança tranquila. Ela abre a nossa correspondência, Arnaldo, para poder fazer fofoca da gente aqui pelo condomínio. E um matagal que... Prefiro não comentar. Toma lá, dá cá! De segunda a sexta, a partir de sete e meia da noite. Viva o Jambalaia! No Viva! No Viva!